Educadores que contribuem para melhorar o ensino no país podem concorrer ao prêmio Professores do Brasil. As inscrições já começaram e na reportagem de Ana Gabriela Salles você vai conhecer um projeto que recebeu o prêmio no ano passado e que vem ajudando a reduzir os índices de gravidez e consumo de drogas entre os estudantes. Marcação de cena, texto na ponta da língua. Esses estudantes do terceiro ano do ensino médio se preparam para a peça de teatro sobre família que vai ser encenada durante o sarau Falando de Amor na véspera do Dia dos Namorados, uma atividade já tradicional nessa escola pública do Gama no Distrito Federal. A professora Domingas coordena a iniciativa que faz parte de um projeto chamado Viva Mais. Os alunos foram os responsáveis pelo roteiro. E para a Lídia, para ela eu deixo tudo. De toda herança boa que eu juntei. Tiago participa do projeto há três anos e acabou descobrindo a veia artística. Eu acho que é uma iniciativa não só para mim, como ator, mas para outros alunos também. Se soltar mais, perder timidez, perder vergonha. Isso é essencial para a vida de qualquer ser humano. O prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, estimula iniciativas como essa, bem-sucedidas, em escolas de todo o país. No ano passado, esse projeto foi um dos contemplados pela região centro-oeste. Com o sarau e outras dinâmicas, a professora ajuda a despertar novos talentos e também a consciência dos alunos sobre vários temas. Anteriormente era só para a primeira série, só que agora nós estamos trabalhando segunda e terceira série desde o ano 2000. E a essência dele é você resgatar a autoestima, trabalhar o jovem para a autonomia, educando para a construção da diversidade. O projeto, criado há 18 anos na escola, também ajudou a reduzir os índices de gravidez na adolescência e de consumo de drogas entre os alunos. Estou conhecendo coisas novas, sabendo de outras opiniões do que eu estava geralmente acostumada. Nem sempre a gente tem a oportunidade de mostrar para todo mundo o que a gente pensa, a forma que a gente vê a vida. E é uma oportunidade de a gente, todo mundo conversar, apresentar o que acha, as suas ideias, compartilhar conhecimentos, é muito bom. O prêmio do MEC para a professora é mais um incentivo para continuar buscando as mudanças. Colocamos em situações de vulnerabilidade em virtude de trabalhar com esses assuntos polêmicos. E esse prêmio vem incentivar o professor, porque geralmente existem prêmios para várias categorias. Agora, um específico, o professor valorizar seu trabalho, valorizar a ponte, que nós estamos aqui diretamente com o aluno, promovendo saúde, promovendo educação, isso é muito importante e valoriza muito o professor. Este ano, o prêmio Professores do Brasil vai contemplar 40 mil profissionais em todo o país. A premiação chega a 11 mil reais. Os professores têm até o dia 15 de setembro para se inscrever. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.